E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, hoje mais uma vez trazendo esse jogão da Gameloft que eu sempre gostei Porém, parei de jogar bastante tempo e agora eu retornei, tô falando do Rivals Night Esse jogo onde você é um cavaleiro totalmente de forma literal, tá ligado? E exatamente, você vai fazer disputas, né? Aquelas disputas medievais que tinha, muito louca Que um corre de um lado, outro corre do outro, você tem que colocar lança, tempo e tal Se você quiser baixar, é o primeiro linkzinho da descrição Eu não consegui recuperar meu save, mas vamos lá, né? Vamos lá, ó Jogar, beleza, aqui tem um tutorialzinho, Rapidex, beleza E vamos jogar aqui, ó O bom é que ele é multiplayer, tá? Dá pra você jogar com pessoas reais também Se eu não tô me enganado E aqui é o... Não, eu acho que não dá pra jogar com pessoas reais Dá pra jogar... tem apenas o ranqueamento, né? E aqui tem as ordens aqui, né? A ordem do Falcão e tal Tipo Mortal Kombat, você vai ganhando e tem que subir até o topo, então Isso daqui é bem difícil, né? Diga-se de passagem, a ordem do dragão Tal... e beleza Então vamos batalhar aqui, ó Primeirito... vamos ver... Esperar carregar, né, galera? Lembrando, se você estiver curtindo, não se esqueça de avaliar, deixando gostei Esse jogo é um joguinho épico da Gameloft, meu E você pode baixar em qualquer dispositivo, porque é um jogo bem antiguinho mesmo Acho que é de 2013, se eu não me engano Vamos focar aqui na apresentação, olha as texturinhas e tal É um jogo bem feitinho, vai, ó E então a gente vai enfrentar o Príncipe Arthur Ó que zica, hein? Mas beleza Príncipe Arthur... eu tenho uma leve vantagem sobre o Príncipe Arthur E vamos jogar Eu não quero nenhum... Power Up Ah, é muito tarde Beleza, vamos ganhar velocidade, ó Tem que ir pôr no verdinho ali, certinho Boa, boa Foca, mas não sufoca Que essa é minha, moleque Olha o maluco voando, mano Vitória Alta velocidade Caraca, niggas Sorte que não morreu, hein, negão Foi logo nas tetas Vamos novamente Vamos mais um aqui Esse jogo é cabuloso Se você quiser ver mais gameplays, não se esqueça de comentar, mano Tem muita gameplay aqui no canal Então eu recomendo que, além disso, você inscreva-se e também ative o sininho, né, mano Aqui eles mudaram um pouquinho, né Antigamente não era assim Mas vamos lá E aí você pode também ir upando, né O seu personagem, claro Você vai precisar com o tempo Que vai chegar num determinado momento que você vai estar em desvantagem Então vamos lá Eu tenho que tocar certinho No momento das três cornetas lá Aquele, ó Um Dois Ai, muito cedo Puta, perdi velocidade Vamos tentar recuperar aqui nos perfect da vida Ó Ah Consegui, caramba Não foi perfeito, mas eu consegui Sorte minha Ali você tem que acertar certinho o ponto Senão não é GG, mano Senão você perde Vamos para o próximo aqui, ó Tentar fazer bonito aqui É Próximo duelo Contar o Sirbernon Então beleza Ai, caramba, mano Perdi totalmente o time desse jogo aqui Bora Lembrando que esse negócio aqui, ó Cada vez vai ficando mais difícil, tá galera? Não é fácil assim sempre não Ganhei Caramba Que sorte, mano Que sorte Por pouco Alta velocidade Vamos só mais uma, galera Para vocês verem o quanto é legal esse jogo, mano É um joguinho bem casual aí, ó Ganhei selos reais, beleza O cara está falando ali para que serve os selos reais Primeiro vamos ver se dá para equipar aqui, ó Armadura Para mostrar para vocês, né? Dá para melhorar Entendeu? Tem vários tipos de armaduras aqui, ó Eu não tenho dinheiro suficiente Então aqui eu vou dar uma upadinha, ó E aí eu vou pular aqui, né? Porque eu estou com um diamantezinho, beleza? Então já upei a armadura Então vamos jogar aqui Dá para fazer isso com todos os itens, né? E também dá para pegar lanças mais fortes, etc, né? Eu estava bem avançado nesse jogo Que pena que não salvou, né? O meu progresso Mas naquela época a Gameloft ainda não tinha, né? Muita tradição de colocar as coisas na nuvem, né? Vamos tentar acertar o ponto desse, galera Comigo, ó Pan Pan Perfeito, perfeito Bora Bora Perfeito, perfeito, perfeito Na testa Nossa Que delicinha, mano Olha essa câmera Caraca, niggas Na testa Esse daí vai ficar com dor de cabeça Espero que naquela época já tenha inventado o Dorflex, mano Que ele vai precisar, na moral Galera, é isso a gameplay de hoje Rivals Night Muito bom esse jogo, tá? E se você curtiu, não se esqueça de avaliar Deixando o seu gostei Se você não é inscrito Inscreva-se no canal E tamo junto Até o próximo vídeo No mais é isso, galerinha Valeu Falou Eu fui Tchau 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 Tchau